Louvado seja o nome do Senhor É com muita alegria que eu cumprimento esta igreja Com a gloriosa paz do Senhor Jesus Amém Aleluia Eu cumprimentei esta igreja com a paz do Senhor Amém Glória a Deus Lá na Roça Grande é uma dificuldade quando eu cumprimento a igreja Cumprimento a igreja Porque o povo às vezes está enfraquecido E eu volto a dizer que a maior coisa é nós Confirmar que esta paz é verdadeira na nossa vida É um privilegio muito grande para mim Poder estar este final de semana com os irmãos Deveria estar lá em Roça Grande Hoje é a despedida do meu pastor O pastor Pedro está deixando aquela congregação E eu não podia estar lá com ele Mas conversei com ele antes E falei que possivelmente estaria por aqui E vamos continuar ajudando naquilo que pudermos Porque ele está um pouquinho mais à frente Dentro do mesmo campo de Vitor Mas eu louvo a Deus por poder estar aqui nesse dos pais Juntamente com esta família gloriosa Que é a família de Deus E poder estar com a minha família e Deus do meu Que são meus filhos e gêneros e netos Eu louvo a Deus por esta oportunidade E louvo a Deus por poder estar num culto missionário Aonde eu nasci com a Jesus Através de uma missão Através de um culto missionário Eu aceitei a Cristo como meu Salvador E ficou uma chama ardente no meu coração E eu às vezes ficava pensando Meu Deus como As pessoas podem ficar Sem pensar em fazer missão Eu estava olhando para esse vídeo Que a irmã Celeste produziu E estava me alegrando Pelo privilégio que ela teve De poder estar ali Naquele país Como em outros lugares do nosso Brasil Por onde passamos Fazendo missão Eu quero dizer para vocês Que eu também sou um missionário Faço viagem missionária Com a equipe Os mensageiros do Senhor Que nasceu nesta igreja E eu louvo a Deus por isso Sempre estamos Orando a Deus E dizendo Senhor A igreja do Pai do São Luís Tem uma partícula de cada aula Que nós queremos para o teu reino Porque ela Essa equipe nasceu lá Essa equipe tem a graça Do Senhor através da oração Daqueles irmãos que oram Pelas equipes missionárias E neste dia eu pensava Até disse para os filhos Se me der uma oportunidade Estarei louvando o Senhor Com um reino Em homenagem aos pais Mas hoje foi me dada a oportunidade De uma breve palavra Missionária Uma introdução Eu agradeço para os irmãos Que muitas vezes Nós Que servimos a Jesus Nós nos concentramos Em observar Tudo que se fala Sobre missão E em ver a habilidade Dos nossos irmãos Que estão fazendo missão Mas eu fico preocupado Porque O trabalho missionário Deus incumbiu A toda a sua igreja É claro que alguns Se distragam E são separados Para ir um pouquinho Além Mas A incumbência De fazer missão É da igreja E eu estava Olhando ali Para aquele vídeo E estava me lembrando Que Como é bom Nós Estamos reunidos E podemos Dar o nosso louvor A Deus Batendo palmas Alguns movimentos Ou sentados Dando glória a Deus E eu penso Às vezes parece Que se nós fossemos Nos promover Hoje um culto Missionário A moda Angolana Nós teríamos Um grande movimento Aqui Porque parece que Nós queremos Às vezes Estar em movimento Eu pensei Estar no movimento Quem pode pensar Assim Mas na Angola É bom Porque existe Uma certa liberdade De expressão Em nós Nos movimentar Bater palma E parece que Lá seria mais fácil Mas eu digo Eu vou Se você Quisesse Se movimentar Movido pelo Espírito Que Deus Não há nada Que possa Te impedir Aleluia O Espírito O Espírito O Espírito O Espírito Está na nossa vida A vida Em nós Então nós temos Eleuquência Nós temos Condições de fazer Qualquer movimento Sendo para Adorar a Deus Sem darmos Um pingo De credo Ou liberdade A essa nossa carne Que é terrena E tem todo O atrativo Que essa terra Possa apresentar Aleluia Mas eu quero Ser breve Quero trazer Uma palavra rápida Para os irmãos Dizendo que Nós temos Aqui na terra Uma missão Toma os filhos de Deus Que é A salvação Da nossa alma Nós estamos Na igreja Aparecendo De culto E não nos apercebemos Às vezes Que nós precisamos De manter A condição Da nossa alma Salva Pois para isso Nós nos entregamos A Jesus Porque ele Perdoou Os nossos pecados Ele purificou As nossas vestes E nós agora Estamos com o nosso nome Escrito no livro Da vida E temos a promessa De ir para o céu Então nós devemos De permanecer No compromisso De ganhar A nossa alma Para Cristo O que muitas vezes Não está acontecendo Dentro das nossas igrejas Porque parece Que se tornou É rotineiro Vir ao culto E ver O que é Que vai acontecer Quais são As novidades Que serão apresentadas Hoje no culto Aleluia Hoje é dia dos pais E eu estava pensando O que será Que o nosso Papai Celestial Está esperando De nós Se promovem Muitas festividades Se promovem Muitas coisas Em torno De datas festivas Eu dizer Para os meus filhos Não se preocupem Com o que Possam me dar Porque o que O que eu quero De vocês É o servir A Deus De vocês Com sinceridade Para que um dia Possamos estar No céu O presente Para mim Não é Nenhuma Trafica Especial Ainda Que é bom Mas O meu maior presente É saber Que eles permanecem Na condição De filhos De Deus Pois para isso Eu me esforcei Em ensiná-los A estar na casa De Deus Eu louvo a Deus Porque hoje Posso ver eles aqui Se esforçando Cada um deles Com as suas atividades Cooperando com a igreja Eu louvo a Deus por isso Essa É a maior riqueza Que eu como pai Tenho e recebo De Deus hoje Mas eu estava Eu estou alegre Satisfério Porque Estou na minha igreja Como eu disse 27 anos Estou junto Com esses irmãos Queridos Que sempre me amaram Estou com a minha família E vou ter a oportunidade De falar algo Da parte de Deus Então eu não quero Desenvolvir Se eu não quero Ser bobagem hoje Mas eu quero Falar uma coisa Que é preciso Nós não podemos Nos esquecer Dessas verdades Enquanto Ficou escrito na Bíblia O índio de Jesus Índio de todo mundo De pregar E o ajeno a toda criatura Isso estava falando Da condição de nós Ganharmos Primeiramente Nós para Jesus Muita gente Já se perdeu E não sabe Que isso ainda Está esperando Jesus Para naquele dia Ter uma grande decepção Diante do Senhor De não poder entrar No céu Porque esqueceu-se Da palavra de Deus Então hoje é um ponto De missão E a maior missão Que nós podemos Exercer nessa terra É de nós Ganhar a nossa alma Para Cristo Jesus Depois de não Nós avançarmos As demais Necessidades Que se apresentam Que é de passar As informações Do evangelho aos nossos Vizinhos Aos nossos amigos Como nós Fizemos Ou fazemos Sempre que podemos Eu estava pensando Numa palavra Para ser breve Assim dizer Deixar um alerta Para a igreja Nesse culto missionário Quem sou eu Irmão Clésio Eu estou agradecido A Deus Por esta oportunidade Sendo que Vejo Grandes homens de Deus Que ainda estarão falando Acerca Da palavra de Deus E alguém poderia estar Ocupando Nesse momento Nesse lugar Mas eu digo Para vocês Que Deus tem A sua ferramenta Para tudo O seu propósito E a cada momento Que assim Deseja fazer E eu estava Então Alegre Eu disse Senhor Graças a Deus Que eu fiz O maior investimento Da minha vida Ainda quando Era bem novo Convertido Quando alguém Me deixava de louco E que eu estava Fanático Eu não me importei Com isso Porque eu queria Servir a Deus Eu queria alcançar Na bola Naquele dia No dia De minha conversão Eu já ouvi Alguém falar Da Angola Num trabalho Missionário De aulas Que mereciam Depois Alguns meses Depois Continuei ouvindo Que na Angola Na África Nesses países Tão distantes Existia uma grande Necessidade E que nós Precisaríamos Investir nisso E já o que eu fiz Num ar de loucura Ao entendimento De muitos Eu peguei Meu lote Que eu havia Terminado De pagar Em 5 anos E disse Pastor Aqui está O meu lote Para investir Na aula Missionária Alguém Arregalou Os olhos E disse O senhor Me enlouqueceu Isso é da família Dei agora E eu nem Consultei A minha escola Sobre isso Mas eu disse O senhor De fazer Esse investimento Porque eu aprendi A amar as aulas Eu estou vendo Uma grande necessidade Eu não posso ir Mas a minha ajuda Meu dinheiro vai Aleluia E alguém disse Agora Que ele vai se botar Com a família Mas o senhor Proveu Para mim Uma família Proveu Um abrigo Ainda Proveu A sogra A coisa mais difícil Segundo Alguns dizem É morar com sogra Mas eu Pela graça de Deus Morei 20 anos Gozando de uma comunhão Muito linda Com essa Irmã Irmã Hoje eu vejo Um grande investimento As vezes alguém Me questiona Eu digo Eu tenho a maior riqueza Na minha vida Que não é As terras que eu tenho Não é O carro que eu tenho Não é O bom salário Que eu posso ganhar Mas é a minha família Que está trabalhando Para Jesus Amém Eles acreditaram Eles deram valor Naquilo que eu passei Com eles E nesta noite Eu quero Tão somente Fazer uma leitura E que você Possa refletir Sobre isso Que estaremos lendo Para a meditação Da igreja E eu não quero ser Impludente Mas quero Passar já Ao nosso irmão Que estará dando Continuidade A esse trabalho No livro de Deus No nome do capítulo 6 Está descrito Algumas coisas Que eu Há muitos anos Que eu acompanho E que eu me dediquei Em passar Para a minha família Talvez alguns Já esqueceram Esses requisitos Importantes Para a nossa vida De fé Mas está aqui No capítulo De Deus No nome do capítulo 6 Que fala sobre O fim da lei É a obediência Diz assim Esses foram os mandamentos Os estatutos E os juízos Que mandou o Senhor Vosso Deus Para se vos ensinar Para que os fizesses Na terra A que passais a possuir Para que temas Ao Senhor Teu Deus E guardes Todos os seus estatutos E mandamentos Que eu te ordeno Tu e teu filho E o filho E o filho De teu filho Todos os dias Da tua vida E que teus dias Sejam prolongados Ouve pois Ó Israel E atenta Que os guardes Para que bem Te suceda E muito Te multipliques Como te disse O Senhor O Senhor Deus De teus pais Na terra Que manda leite E mel Ouve Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Amarás Todo o Senhor Teu Deus De todo o teu coração E de toda a tua alma E de todo o teu poder E essas palavras Que hoje te ordeno Estarão no teu coração E as intimarás A teus filhos E delas falarás Assentado em tua casa E andando pelo caminho E deitando-te E levantando-te Também as atarás Por sinal Na tua mão E que serão Portesteiras Entre os teus olhos E as escreverás Nos umbrais Da tua casa E nas tuas portas Aleluia Louvado seja Deus Essa É a melhor maneira De fazer missão Muitos hoje Podiam ser missionários Trabalhando Na serra do Senhor Mas Os pais As mães Se esqueceram Desses crescentes Do Senhor Se esqueceram Da lei do Senhor E começaram A criar seus filhos De maneira errada E hoje eles não estão Na casa do Senhor Hoje eles não estão Na igreja Porque eles não Aventariam talvez Uma boa repreensão Mas também quando cresceram Não se lembraram Nem da boa repreensão Eles Se foram E agora só lágrimas Choro Pranto Pelos filhos Que estão despertos Da casa do Senhor Mas essa é a maior missão Irmãos Ensinar nossos filhos Para que eles continuem Exercendo Esse ministério Nós vamos fazer Como Alguns homens de Deus Que a Bíblia relata O profeta ali Que deixou as coisas Ficarem bagunçadas Na sua casa Na casa de Deus E pagou um preço caríssimo Por isso Muita gente Está esquecendo Que essa é a maior missão É primeiramente Ganhar a nossa família Ganhar a nossa alma Para Cristo E sendo assim Nós sempre Produziremos Para o Senhor Os frutos Aleluia Que será uma bênção A nossa vida Juntamente com a igreja Eu quero Dizer para vocês Que nas viagens Que temos feito Deus tem nos abençoado E nessa última viagem Irmãos Nós Ganhamos para Cristo De Jesus 114 almas Que vieram aos pés Do Senhor Confessando Ele como salvador Chorando E testemunhando No dia seguinte Dos feitos Que Deus fez Deus tem curado Dado visão As pessoas Que tem problemas De visão Deus tem dado problema Tem curado Pessoas cancerosas Deus tem Libertado pessoas De possessão Demoníaca Tem sido ameaça Eu como a Mãzalés Também tenho Filmado todos os trabalhos Que a gente realiza E tem coisas Muito lindas Para os irmãos Poderem ver Mas irmãos Tudo isso É fruto de uma Perseverança É em servir a Jesus É Pautado Na sua palavra Hoje é dia dos pais E nós pensamos Em homenagem Nós pensamos Em presentear Presentei a Deus O Pai Celestial Nesta noite Que ofereça A Deus Corpo Algo E Espírito Todo o teu ser E o Senhor Daqui pra frente Eu preciso começar A fazer essa missão Ganhar a minha casa A minha família E começar a avançar Os mais longinhos lugares Que por assim permitir Aí então Nós estaremos Dentro do propósito Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Amém 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 Amém